Eu estou aqui fazendo as férias do meu amigo Pericles de Souza, que está rodando o mundo. O Pericles está viajando, girando a Europa, a Ásia, a África. Está com muito o meu amigo Vaquinha e ele merece o descanso. Agora, enquanto eu ralo de cá, o CJ rala de lá, no bar da cidade. Onde é que você está hoje, meu querido Cristiano Junqueira? Fala aí, CJ! Beleza, Tiagão! Tranquilo? E aí, amigo? Boa tarde a todos. Tudo bem? Você está dividido aí de cruzeiro, de galo. É, porque é o seguinte, o América, eu vou até respeitar o seu time de coração, foi jogar com o Santos, não são os meninos da vila. Falar do Amapá, né? Para que você vai ficar pegando detalhes? Para que ficar pegando detalhes? Não, os meninos da tribo. Não, não faz isso. Como é que é? Vai ficar pegando detalhes. É o Santos, pô, acabou. Vai ficar falando que é do Amapá, que é não sei o quê. Ganhou bem, tem que ir para ganhar. Ganhou bem. Agora eu faço homenagem ao centésimo campeonato mineiro. E olha que legal, estou no Bar Tiquim, aqui na Silvianópolis 74, no Santa Tereza, essa região boêmia maravilhosa de bares, de artistas, muito conhecida da capital mineira. E o bar está dividido, Tiago. Olha que coincidência. Do meu lado esquerdo, estão os atleticanos. Fazem barulho aí, olha aí. Estão os atleticanos, galo, tal. Está na região aqui do Independência. Do meu lado direito, os cruzeirenses, olha aí. Acho que estão um pouco mais empolgados. Também o resultado lá no Chile faz por onde. Eu vou começar conversando com a família atleticana, Tiagão. Vem para cá, meu filho. Vem para cá. Chega aqui. Chega aqui. Isso. Rapaz feliz. Está carregando o menino. É seu mesmo? É seu? É o meu. Você tem que... É isso que importa. É bonito. É atleticano. Como é que você chama? Giovanni. Giovanni. É o seguinte, o galo conseguiu um empate lá na Colômbia com o Guilherme jogando no meio. Você acha que amanhã o Paulo Autuori vai repetir isso? Está certo em repetir? Está certo? Eu não sei, mas deveria. O Guilherme tem julgado muito mais e o Ronaldinho já está na hora de dar uma estátua para ele. Você viu que o menino não reconheceu o que é o pai, né? Ele foi para a mãe lá. A mãe é garantido. A mãe é garantido. Agora o Caixa falou... Guilherme, Tardelli e o Ronaldinho, espera. Boa. O Caixa falou uma coisa no estúdio maravilhosa. Eu quero até pedir perdão pelo termo, a babaquice de dois campos. Não é uma babaquice isso? Babaquice. Babaquice. Tinha que ser Mineirão, meia-meia, como sempre foi. Clássico, lindo. Agora fica esse negócio de um jogo só no Independência, outro Mineirão está por fora. Tinha que ser Mineirão, as duas torcidas lá e festa. E viva o galão da massa. Quanto amanhã? Três, só para... Igual o ano passado. Três das vezes só para o ano passado. Meu amigo é disso, cara. Vai ficar triste e aí depois a gente resolve isso. Agora, Thiagão, eu vou pedir o Gerson, nosso cinegrafista, para afastar um pouco, porque agora é aquela hora que eu passo vontade aos meus amigos. Aliás, faço vontade em você. Estou aqui. Como é que você chama? Will Andrade. Oh, Will. Atlético. Você está tão tatuado que você parece um outdoor, né, velho? É, a gente é meio que uma revista em quadrinho, né? Mas é galo forte e vingador sempre. Então, Thiago, que peixe que é esse aqui? Isso é uma tilápia. É uma tilápia. Eu, como um traíra, vou oferecer essa tilápia aos meus amigos Caixa, o Paulo Galvão, o nosso querido Marcelo Oliveira. Põe na minha boca aqui, porque eu sei, né? E ao Thiago Reis, é muito bom estar no seu lugar, olha. Veja bem, Thiago. Aqui com a filharada e com a criançada toda atleticana. E encerra essa parte aí lá para o Thiago, dando um grito, um grito de galo, vai. Galo! É, beleza. Calma que vai chegar a sua hora. Os cruzeirenses já estão rissados. E falar com a boca cheia não dá. Na volta você fala com os cruzeirenses, Cris. Na próxima, na próxima, Thiagão. Aqui estou meio, eu estou igual a Independência amanhã. Eu estou meio com o peito cheio. A gripe saindo dela aí, mas ó, estou firme e forte. Gol prego no Angu, daqui a pouco eu volto com a China Azul do meu lado direito. Thiagão, um abraço. Outro, Cris, você volta já já. E aí no Bolinha, essa tilápia é maravilhosa. Eu conheço aí no Bartki, meu Deus do céu. E eu que saí cedo de casa, estou nesse jejum bravo. Acho que a hora que o Perkins voltar, eu estou emagrecido já uns 5 ou 6 quilos. Está louco.